No Vale do Aço, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso de uma ofensa em que a vítima é auxiliar de limpeza que trabalha no shopping de Ipatinga. A suspeita, de 41 anos, prestou depoimento hoje e disse que está arrependida, mas a faxineira deixa para a justiça resolver o caso. O vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que a mulher ofende auxiliar de limpezas de um shopping de Ipatinga. Música Em um vídeo gravado nas redes sociais, a auxiliar de limpeza disse que a confusão começou após pedir a uma criança que não passasse sobre o piso escorregadio. No entanto, a mulher não teria gostado do pedido e se irritou. Eu fui dedicada a limpar perto da loja do pavão e a mancha era muito grande e ela estava muito grudada. Aí eu tive que jogar o borrifador. Coloquei uma placa de um lado, uma placa do outro e ainda coloquei o meu carrinho no meio. Aí veio a adolescente correndo e ainda de rasteirinha. Aí eu educadamente, ô moça, não corre aí não, está muito molhado, você pode cair. Aí em seguida a menina parou, olhou para o chão, viu que estava molhado e continuou. Passou, foi para perto da tia dela. Aí nesse instante, questão de segundo, a tia dela começou a me agredir com palavras, falando que eu não deveria falar daquele jeito com ela, que ela é sobrinha dela, que eu não deveria dirigir a palavra a ela, que era ela que tinha que ter falado, que eu era analfabeta, que eu estava ali porque eu era faxineira, que ela era rica, que estava ali de férias, se divertindo enquanto eu estava limpando. E mais um monte de coisas lá que vocês ouviram. E o acontecimento foi só esse. Assim, para ela deve ter sido só isso, mas para mim, nossa, abalou muito. Muito, estou muito abalada. A autora das ofensas, uma mulher de 41 anos, foi localizada pela polícia na zona rural de Mesquita, no Vale do Aço. De acordo com as investigações, ela é moradora de São Paulo e estaria de férias na região. Em depoimento prestado à polícia civil na manhã desta sexta-feira, a autora confirmou as ofensas à funcionária do shopping. Ela disse que não gostou da forma como a funcionária advertiu a sobrinha dela sobre o piso escorregadio. A mulher de 41 anos foi indiciada por injúria e o termo circunstanciado de ocorrência foi lavrado, concluído e a audiência foi marcada. A conclusão é que na data do dia 27 do 12, por volta das 14h30, a autora teria ofendido a vítima em razão de uma discussão iniciada por uma sobrinha da autora ter passado numa área onde não deveria, onde a vítima estava fazendo a limpeza, a área estava devidamente sinalizada e a criança correu por ali. A autora, a vítima chamou a atenção dessa criança e a autora achou ruim, voltou ao local, abordou a vítima e a ofendeu. A suposta autora alega que isso tudo aconteceu porque ela foi ofendida anteriormente e não só porque a vítima teria sido agressiva com a criança, mas também teria achingado. Durante a lavratura do procedimento, não tem testemunhas desse suposto primeiro momento onde essa ofensa por parte da vítima teria acontecido. Então, a versão que está lavrada no procedimento é que a autora ofendeu a vítima. A discussão que viralizou nas redes sociais aconteceu neste shopping em Ipatinga. Para a polícia, a mulher de 41 anos contou que havia sido ofendida pela auxiliar de limpeza após a sobrinha passar sobre o piso que estaria amolhado. O caso será julgado no Juizado Especial e, se condenada, a mulher pode pegar de um a seis meses de detenção ou multa. Segundo a delegada, a mulher disse que está arrependida do que fez. Fala que não precisava ter chegado onde chegou, que ela até pediria desculpa para a vítima, mas o que ela alega é isso, que ela realmente ficou exaltada porque a criança estava sob a guarda dela e que ela foi questionar a autora e que ela foi ofendida. Obrigada. 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 Obrigada.